Olá, aqui fala o professor Wagner Gaspar e seja muito bem-vindo à aula 44 do nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Você está no canal Programe Seu Futuro. Na aula anterior nós resolvemos um problema de verificar se três valores formam um triângulo ou não e lá eu expliquei em detalhes como fazer essas verificações, quando que três valores formam um triângulo ou não. Se você perdeu essa aula, volte à aula anterior, à aula 43, e veja essa apresentação, ok? Porque nesta aula nós vamos resolver o mesmo problema, só que agora aqui no ambiente de programação, Scratch. Mas antes de começar a resolução deste problema, tem aqui um recadinho especial que eu gostaria de deixar para você que está acompanhando este curso. As estatísticas do YouTube me mostram que praticamente 90% de todos vocês que estão acompanhando os meus cursos, tanto o curso de algoritmos e lógica de programação, quanto o curso de programação com a linguagem C, não são inscritos no canal. Isso mesmo, 90% não são inscritos no canal. Então eu deixo aqui esse convite especial para você. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. O YouTube só vai disseminar, só vai apresentar este conteúdo para mais pessoas se o canal tiver um número maior de inscritos. Então essa é uma das melhores formas de você contribuir com o canal, de você retribuir esse meu esforço e essa dedicação aqui gravando gratuitamente esse curso para vocês e disponibilizando no YouTube. Então eu faço esse convite especial a você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Agora vamos então resolver o nosso problema. Eu vou vir aqui então em eventos e vou pegar quando a bandeirinha for clicada e vou colocar aqui na nossa área de trabalho. Nós queremos então ler três valores, valores A, B e C e verificar se esses valores formam ou não um triângulo. Lembrando que em fluxograma e em Portugal, assim como na grande maioria das linguagens de programação, nós podemos fazer a leitura de vários valores ao mesmo tempo. Aqui no Scratch, como nós já vimos, nós precisamos ler um valor por vez. Então como que nós fazemos essa leitura? Nós precisamos fazer uma pergunta para o usuário. Vamos então na abinha sensores e aí eu vou pegar aqui o nosso elemento pergunta e eu vou escrever aqui uma mensagem do tipo digite o valor de A. Dois pontos, o usuário vai digitar um valor. Esse valor vai estar aqui na nossa resposta. Eu quero salvar essa resposta em uma variável. Então eu vou aqui na nossa abinha variáveis. Eu já tenho uma variável chamada minha variável. Eu vou clicar sobre ela com o botão direito e eu vou renomear essa variável para A. Vou confirmar e eu vou aproveitar e eu vou criar mais duas variáveis. Uma chamada B e outra chamada C. Eu vou marcar também a variável para que as três variáveis apareçam aqui no nosso palco. Feito isso, eu vou utilizar esta primeira instrução, mude A para. Eu vou arrastar essa instrução para cá e aí eu vou colocar a resposta do usuário aqui dentro. Então eu pedi o valor de A, eu vou mudar o valor da variável A para a resposta do usuário. Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa para as variáveis B e C. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o cursor do mouse em cima desta instrução, pergunte, vou clicar com o botão direito e eu vou escolher a opção duplicar. Perceba que ele duplicou todo o bloquinho. E aí eu vou colocar logo aqui abaixo. Eu vou finalizar porque eu não quero testar ainda. Eu vou fazer o mesmo aqui. Eu vou duplicar e eu vou novamente colar aqui abaixo. Eu vou finalizar porque eu não quero testar ainda. Então eu pedi o valor de A, salvei na variável A. Agora eu vou alterar aqui. Eu vou pedir o valor de B e eu vou salvar na variável B. Eu também vou alterar aqui. Eu vou pedir o valor de C e eu vou salvar na variável C. Então agora eu já tenho os valores para A, para B e para C. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se esses três valores formam um triângulo ou não. Ou seja, eu preciso verificar se a soma de quaisquer dois desses valores é sempre maior que o terceiro. Se você quer entender em detalhes por que desse teste, confira a aula anterior, a aula 43. Lá eu mostro por que a soma de quaisquer dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro. Ok? Para não ficar repetindo muito aqui, eu apenas vou fazer o teste. Como que a gente faz esse teste, então? Nós vamos precisar aqui da nossa estrutura de decisão. Eu vou então aqui na abinha controle. E aí perceba que nós temos aqui o C. Só que este C não tem o senão. Perceba que é só o C. E eu quero o C senão. Então é este aqui que eu vou pegar. Eu vou arrastar ele e vou colocar ele aqui. Aqui dentro, perceba que a gente vai colocar aqui o nosso teste. E aí, como eu mencionei, qual o teste que a gente vai ter que fazer aqui? A soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro. Então, vamos vir aqui nos nossos operadores e vamos fazer aí passo a passo para você entender o que a gente está fazendo. A soma de quaisquer dois lados. Eu vou ter que fazer uma soma, certo? Eu vou pegar a soma e vou trazer e vou colocar aqui. Eu vou vir aqui em variáveis e eu vou pegar então A, vou colocar aqui a esquerda, eu vou pegar B e vou colocar direita. E aí perceba o que eu falei. A soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro ou o lado que sobrou. Quem é o lado que sobrou aqui? É o lado C. Eu vou arrastar e vou colocar ele aqui. Agora, perceba de novo o que eu disse. A soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Eu tenho que fazer aqui uma, estabelecer uma relação, certo? Verificar se essa soma é maior que o lado C. Vamos voltar então em operadores. E aí nós temos aqui o operador de maior. Então, olha o que eu vou fazer. Eu quero verificar se essa soma é maior do que o lado C. Então, esse aqui é o primeiro teste que eu vou fazer. Contudo, eu preciso verificar isso para todos. A mais B é maior do que C. A mais C é maior do que B. E B mais C é maior do que A. Então, perceba que eu tenho que fazer três dessas relações. Então, eu vou duplicar. Vou colocar ela aqui embaixo. Eu vou duplicar novamente. E vou colocar ela aqui embaixo. Agora, eu vou alterar. A mais B é maior do que C. Agora, eu vou inverter aqui. A mais C é maior do que B. E eu vou inverter novamente aqui. B mais C é maior do que A. Opa! Perceba que saiu fora. Tem que ser aqui. Então, a soma tem que ser maior do que A. Então, perceba que eu estou fazendo três testes. Eu estou estabelecendo três relações diferentes. A mais B tem que ser maior do que C. A mais C tem que ser maior do que B. E B mais C tem que ser maior do que A. Se os três testes forem verdadeiros, então, forma um triângulo. Perceba que os três têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo. E aí, nós vamos precisar, então, de um operador lógico. Neste caso, do nosso operador lógico E. Como eu mencionei, os três testes têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo. Contudo, perceba que nós temos três testes. E o operador lógico E só tem dois espaços. O que eu faço numa situação dessa? Da mesma forma como nós já vimos que é possível colocar um C-sinão dentro de um C-sinão. Colocar um operador dentro do outro. Nós também podemos colocar um operador E dentro de um operador E. Então, perceba que eu vou ter três condições. Primeira, E. A segunda, E. A terceira. Se todas elas for verdadeiro, o resultado final, então, vai ser verdadeiro. Então, com muita calma, para não errar, eu vou pegar a primeira e vou colocar aqui dentro. Pode ser em qualquer posição. Não faz diferença, porque todas elas têm de ser verdadeiro. Vou pegar a segunda e vou colocar aqui. E vou pegar a terceira e vou colocar aqui. Então, perceba o que nós temos aqui. A mais B é maior do que C? E. A mais C é maior do que B? E. B mais C é maior do que A? Se as três condições forem verdadeiras, eu vou arrastar e vou colocar ela aqui. E aí, eu vou diminuir aqui o tamanho do nosso palco. Pronto. Depois, eu volto para o tamanho original, clicando aqui. E aí, nós conseguimos, então, ver todo o nosso bloquinho. Então, se todos os três testes forem verdadeiros, eu sei que ele forma um triângulo. Então, eu vou vir aqui em aparência e vou pegar um desse aqui. Pense. E vou colocar aqui dentro. Eu vou deixar o 1. Só que eu vou acrescentar. Os três valores formam um triângulo. E eu quero que isso aqui fique na tela por... Pode ser por dois segundos, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui abaixo. Agora, se um desses testes for falso, o teste final vai dar falso e ele vai vir para o se não. E aí, eu tenho certeza que ele não forma um triângulo. Então, eu vou colocar aqui os três valores não formam um triângulo. E agora sim, eu quero que ele fique na tela por quatro segundos, porque depois nós não vamos fazer nada. Ok. Eu descobri se forma um triângulo ou não. Então, na sequência, o exercício também pergunta se os valores que formam o triângulo formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. E aí, o que nós precisamos verificar para descobrir isso? É bem simples. Se os três lados forem iguais, nós temos um triângulo equilátero. Se dois lados forem iguais, nós temos um triângulo isósceles. Caso contrário, ou seja, se os três lados forem diferentes, nós temos, então, um triângulo escaleno. É isso que nós vamos ter que fazer aqui dentro agora. Então, perceba que é outro teste. Então, nós vamos precisar de outra estrutura de decisão. Novamente, eu vou voltar aqui na abinha controle. Eu vou pegar outro se, se não, e eu vou colocar abaixo da instrução pense. Mas perceba que eu estou colocando dentro do se, ou seja, quando for verdadeiro. Porque quando formar um triângulo, eu quero descobrir que tipo de triângulo que é. E aí, tem diversas variações. Você pode começar verificando a possibilidade que você quiser aqui. Eu vou começar verificando se são três lados iguais, ok? Então, eu vou vir aqui nos operadores matemáticos e perceba que eu quero verificar a igualdade. Eu vou arrastar duas para cá. E aí, eu vou vir aqui nas minhas variáveis. Como que eu verifico se os três lados são iguais? Para os três lados serem iguais, A tem que ser igual a B e B tem que ser igual a C. Ou A tem que ser igual a B e igual a C. Então, tem diversas formas de você fazer essa verificação. Eu vou verificar se A é igual a B e se A é igual a C. E aí, talvez você se pergunte, mas não precisa verificar se B é igual a C? Neste caso, não. Por quê? Se A é igual a B e A é igual a C, consequentemente, B obrigatoriamente tem que ser igual a A. E aí, novamente, perceba que eu tenho dois testes e os dois testes têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, eu preciso de outro operador e outro operador relacional. Ou, no caso, outro operador lógico. Perceba que aqui eu não estou estabelecendo relação. Aqui sim, operador relacional. Eu estou estabelecendo uma relação entre os dois elementos. Operador lógico. Eu quero saber quais são verdadeiros ou falso. Então, eu vou colocar esses dois testes aqui dentro. E aí, perceba o que nós temos. A é igual a B e A é igual a C. Se os dois testes forem verdadeiros ao mesmo tempo, eu posso afirmar que nós temos aqui um triângulo equilátero. E aí, eu vou usar agora o DIGA. DIGA por 4 segundos é um triângulo equilátero. Contudo, eu te pergunto agora. E se esse teste for falso? Nós podemos afirmar alguma coisa aqui no sinão? Ainda não, né? Porque nós descobrimos que os três lados formam um triângulo. E nós descobrimos que esse triângulo não tem três lados iguais. Porém, ele pode ter ainda dois lados iguais ou os três lados diferentes. Então, olha o que vai acontecer aqui. Variáveis não. Controle. Eu vou precisar de outra estrutura de decisão agora, dentro do sinão. Perceba que eu estou colocando aqui dentro do sinão. No se, eu descobri que forma um triângulo. Aí, eu tenho outro se. Se tiver os três lados iguais, eu digo que ele é equilátero. Se não, eu preciso verificar agora se ele tem dois lados iguais. Então, é isso que eu vou verificar aqui. Novamente, nós vamos precisar dos operadores de igualdade. Vou arrastar eles para cá. Vou até as minhas variáveis. Então, agora, eu quero descobrir se A é igual a B, ou se A é igual a C, ou se B é igual a C. Então, perceba que nós temos três possibilidades. Se ele não tem três lados iguais, se ele tiver dois, esses lados podem ser A e B, podem ser A e C, ou ainda podem ser B e C. E perceba que vai ser um deles. Não serão os três ao mesmo tempo. Por quê? Se os três forem iguais ao mesmo tempo, significa que ele caiu aqui no primeiro caso de ser um triângulo equilátero. Então, ele não vai chegar aqui. Então, aqui, nós não vamos usar o operador lógico E. Nós vamos utilizar o operador lógico O. E aí, novamente, eu tenho três possibilidades. Então, eu vou colocar um operador lógico dentro do outro. E aí, eu vou encaixar aqui os meus testes relacionais. A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C. E aí, este teste todo, eu vou colocar ele aqui dentro. Se ao menos um for verdadeiro, o que eu posso dizer? Eu vou copiar, eu vou duplicar esta instrução e vou colocar ela aqui. Não quero testar ainda. E agora, aqui eu não tenho um triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo isósceles. Porque ele tem dois lados iguais. Também vai ficar por quatro minutos. E agora, eu te pergunto, se este teste também for falso, aqui dentro, eu posso afirmar alguma coisa? Agora, eu posso. Olha como que funciona o raciocínio lógico, ou os testes lógicos que a gente faz. Eu não preciso verificar se os três lados são diferentes. Por quê? Aqui no primeiro si, eu já descobri que ele forma um triângulo. Ok, eliminei a primeira, o primeiro teste que eu tinha que fazer. É um triângulo ou não? Aqui no segundo si, eu já descobri. Se ele for triângulo, eu verifico agora se ele é um triângulo com três lados iguais. Se este teste for falso, a gente vem para o si não e verifica se ele tem dois lados iguais. Se este teste também for falso, eu estou dentro deste si. Então, eu tenho certeza que ele forma um triângulo. Se eu tenho certeza que ele forma um triângulo, eu também tenho certeza que ele não possui três lados iguais. Eu também tenho certeza que ele não possui dois lados iguais. O que falta? Só falta a última possibilidade, que são três lados diferentes. Eu vou duplicar esta instrução, vou colocar ela aqui. Não quero testar ainda. E agora, então, nós temos o triângulo equilátero e isósceles. E aqui, então, é um triângulo escaleno com os três lados diferentes. Agora sim, o nosso programa está pronto para ser testado. Vamos, então, rodar o nosso programa. Eu vou aumentar aqui o tamanho do nosso palco. Eu vou, então, clicar na bandeirinha. E aí, eu vou digitar 10, 10 e 10. Perceba, os três valores formam um triângulo equilátero. Porque os três valores são iguais. Eu vou clicar na bandeirinha novamente. Eu vou digitar agora 10, 11 e 9. Formam um triângulo e um triângulo escaleno. Porque os três são diferentes. Eu vou clicar na bandeirinha novamente. E vou digitar 10, 10 e 9. Formam um triângulo e um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque nós temos dois lados iguais. Eu vou fazer um último teste. Eu vou digitar aqui 10, 9 e 1. Os três valores não formam um triângulo. E aí, por que não formam um triângulo? 10 mais 1 é maior do que 9? É. 10 mais 9 é maior do que 1? É. 9 mais 1 é maior do que 10? Não, não é. Então, perceba que uma dessas verificações aqui deu falso. E, nesse caso, foi B mais C maior do que A. Então, esta verificação deu falso. Como a gente está usando os operadores lógicos E, basta que um dê falso para que todo o teste seja falso. E aí, ele veio, então, aqui para a nossa última instrução no sinão. Deu falso. Ele veio para o sinão. E imprimiu na tela. Os três valores não formam um triângulo. Se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Que eu terei o maior prazer em ajudar. Lembre-se que você não está fazendo esse curso sozinho. E aproveita enquanto você escreve a sua dúvida ou sua sugestão. E deixe o seu like nessa aula. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.